Em três anos, enquanto acionista da Media Capital, Cristina Ferreira arrecadou mais de 500 mil euros. Além de apresentadora e diretora na TVII, Cristina Ferreira é também acionista na Media Capital, empresa que detém a estação de Queluz. Agora tornaram-se conhecidos os dividendos que é apresentadora pelo investimento que fez, há cerca de três anos, na empresa de Mário Ferreira. Segundo o avanço do ECO, que citou um comunicado da Media Capital, Cristina Ferreira irá receber 175.364,89 euros. Isto porque Cristina Ferreira, através da empresa que detém com o pai, a do casal, comprou 2.112.830 ações representativas do capital social da Media Capital e, este ano, a empresa distribuirá aos seus acionistas, 8,3 cêntimos por ação. Há dois anos, apresentadora recebeu 249,313,94 euros e, no ano passado, 88.836,86 euros. Com os lucros deste ano, em três anos a Cristina Ferreira recebeu 513.515,69 euros. Cláudio Ramos fala sobre a convivência com Cristina. E, no ano passado, em três anos a Cristina.